Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Moema, distrito que pertence à subprefeitura da Vila Mariana, possui o melhor índice de desenvolvimento humano da cidade de São Paulo, que é uma medida comparativa, por exemplo, de riqueza, alfabetização, natalidade, que são levados em consideração em relação à qualidade de vida. Cortado pela Avenida Ibirapuera, é conhecido entre os moradores por Moema Pássaros e Moema Índios. Isso porque suas ruas têm nomes bem característicos, como a Avenida Bentivi, Ruas Gaivota, Canário, Avenida Iraí e Rua Apamás. De acordo com os moradores, é um ótimo local, porque tem de tudo. Um comércio diversificado, é arborizado, tem o Parque do Ibirapuera, um dos maiores em tamanho da cidade, mas as queixas começam pela falta de vagas para estacionar. Comerciantes improvisam locais nas calçadas e o incentivo ao transporte de bicicleta, por exemplo, com a criação da ciclovia, parou por aí, já que a manutenção deixa a desejar. A vizinhança com o aeroporto de Congonhas também é motivo de reclamação e a Associação de Moradores pretende entrar com uma ação para que regras sejam cumpridas. A verticalização está presente em boa parte do distrito. Para quem vive no local, a percepção é de que aumentou o número de moradores de rua. Medestres se queixam que os motoristas correm muito nas vias que precisam de atenção do poder público, como, por exemplo, esta esquina da Iraí com a Tupiniquins, em que o asfalto está completamente irregular.